O que é que tem de romanceado e o que é que você usou de verdade? Então a ideia foi fazer um romance que conta a história de verdade dele, seguindo os passos desde quando ele era jovem, estudante da universidade, até o grande clímax da vida dele, foi quando ele descobriu a tal harmonia do mundo, a música das esferas. E o que eu fiz foi, eu passei três semanas viajando pela Alemanha, pela Áustria, por Praga, seguindo os passos e fui na universidade que ele estudou, peguei no livro texto que ele estudou em 1593 e tentei então reconstruir essa história de forma que as pessoas pudessem conhecer que pessoa fascinante foi esse Johannes Kepler. Agora, inclusive, um título poético do livro, não é do livro dele? Do livro dele que eu copiei, ele escreveu o livro Harmonia do Mundo, daí eu, modestamente, copiei. É, mas quer dizer, ele tinha, o título completo é o dele, Harmonia do Mundo, o que mais? Não, é só, acho que era só, basicamente o que ele queria mostrar é que existem, que música é a essência de tudo, que tudo pode ser construído harmonicamente, de uma forma simétrica, bela, e ele era um cara que ele teve uma vida terrível. Como é, harmonicamente, simétrica, bela, a gente ouvindo certos conjuntos, não percebe muitas vezes isso, não é, maestro? Não, estou brincando, estou brincando, evidente. Agora, e o... ele era vidrado, qual é a diferença de época do Copérnico para ele? Então, Copérnico, ele escreveu o livro dele em 1543, ele morreu, o dia que ele recebeu o livro pronto da gráfica, ele morreu com o livro na mão. Quer dizer, eles são quase contemporâneos. E ele passou, e o Kepler é mais do início de 1600, então, mais ou menos 50 anos de diferença entre os dois. Porque aquela revolução copernicana, então, Copérnico foi o homem, o primeiro homem a botar o sol no centro do universo e tal, ela não foi uma revolução, assim, muito explosiva, explosiva, né, que nem o cara da... É, é. Não foi. Mas deu problema... Deu problema, deu problema, deu problema. Deu problema com a igreja, com a inquisição, essas coisas? Ele também teve problema com... O Copérnico... Não, o Copérnico não. Você sabe que na época a igreja católica, ela não tinha muito problema com o negócio de botar o sol no centro. Quem tinha eram os protestantes, era o Martinho Lutero. Ah, é? É, era muito mais... Era uma coisa muito mais repressora vindo deles do que dos católicos. A igreja católica só foi apertar mesmo o cerco com o Galileu, em torno de 1615. É, que não adiantou, né, porque o Galileu, além de ser um gênio, inclusive um gênio até hoje, né, em qualquer época, ele tinha aquela coisa italiana, quer dizer, ele vai lá e diz que não... Nega, né, fala, não, a terra não move, depois sai e bem italiano, é, puxa, você move, é, vá, fango, ficou louco. E... coisa pragmática, né. Mas voltando aqui ao Kepler, quer dizer que ele teve problema pelo fato de ser luterano também, né, em relação... Então, o Kepler, ele foi o grande copernicano. Teve um cara, um historiador da ciência americana, que escreveu um livro há uns três anos, chamado O Livro que Ninguém Leu. Era o livro do Copérnico. Então, quase ninguém leu o livro do Copérnico. Foram pouquíssimas pessoas. Um foi um... Um outro italiano, meio louco, chamado... Esse louco mesmo, o Jordano Bruno. Ah, maravilha. Morreu queimado, morreu. Morreu queimado em 1600, porque o problema era o seguinte, ele dizia que... É, o Sol é uma estrela, então todas as estrelas são sóis, então existem planetas e outras estrelas, e se existem planetas, existem pessoas, e onde tem pessoa tem pecado, tem pecador, e quando tem pecado tem que ter um Redentor. Então, só tem um Jesus para o universo inteiro, ou será que Deus fez infinito Jesus, e os teólogos lá ficaram desesperados, e o cara acabando... É engraçado que depois, quer dizer, agora, no século XX, o Teatro Chardin chegou a pensar uma coisa parecida, que era o Cristo Cósmico, né? Quer dizer que, uma coisa que se espalharia por todo o universo. Agora, o curioso é que hoje em dia, eu soube, por exemplo, que no Rio de Janeiro, a Rosinha Garotinho quer instituir a teoria... A teoria... Como é que chama, meu... Criacionismo, que tem um nome... Criacionismo, criacionismo. E parece que nos Estados Unidos, também, em algumas escolas, ensinam, não só a teoria da evolução, do Darwin, mas também do criacionismo. Fala um pouco sobre isso, o que é e como é. Isso é uma desgraça. Basicamente é o seguinte, o criacionismo é você pegar a Bíblia, ler a Bíblia como se fosse um livro-texto científico. Então, você pega lá, então, e Deus disse, faça-se a luz, e foram sete dias, e assim surgiu o mundo há mais ou menos 6.700 anos. Quanto? 6.700. Ontem. Eles acreditam, então, que foi ontem, exatamente, né? E eles querem, então, ensinar na escola que isso também é possível. E como é que eles chegaram a essa data de 6.700 anos? 7.700 anos. Não é que é a menor ideia, não. Somando a idade dos profetas, para trás. E eles enviam muito. E com aquelas datas que tem, de fulano que viveu 200 anos, o outro 160, o outro sei o que, eles foram somando, e chegaram a esse número. Isso aqui é uma coisa altamente científica. Altamente científica. E outra explicação, por exemplo, como é que os dinossauros foram extintos, é porque eles não cabiam na Arca de Noé. Entendeu? Faz sentido. Imagina isso. Faz sentido, né? Faz total sentido. Eu não sei como é que os elefantes conseguiram entrar lá, mas enfim. E os peixes também botaram na Arca, morreram todos. Olha só, você conhece, aliás, baseado num dado real, que é o The Monkey Trial, o julgamento do macaco, que era um colégio nos Estados Unidos que resolveu ensinar a teoria de Down, a evolução, e foi perseguido. O cara foi processado e tudo. E tem um julgamento que quem vai defender é o maior advogado americano de todos os tempos, que é o Clarence Darrell. E quando ele põe o opositor pra depor como testemunha, ele diz, não, eu vou... Ele fez toda a defesa em cima da Bíblia mesmo. Então ele diz assim, tá, o mundo foi criado em seis dias, no século descansou. Aí no primeiro dia ele criou a Terra. E no segundo dia que ele criou o Sol e as estrelas. Então nesse primeiro dia, não tinha o Sol. Como o dia é baseado no Sol, nas voltas que a Terra dá, Então esse primeiro dia, em vez de ter 24 horas, podia ter 25 horas. Aí o cara fala, podia, não tinha, podia ter 30 horas. É. E podia ter 5 bilhões de anos. Já que não tinha Sol, podia, não podia? Aí o cara tem que dizer, é, podia. E assim ele vai desmontando tudo isso. O espantoso é que hoje, no século XXI, tem a gente que ainda quer ensinar isso. É incrível. E esse julgamento aí foi em 1920 e poucos. É. E na época se fez uma pesquisa de quantos americanos acreditavam nessa interpretação literal. Era mais ou menos 54%. E agora em torno de 50%. Ou seja, passados 80 anos, século XX. Papai Noel, fizeram uma pesquisa? Ah, mas é por aí também. Papai Noel, com o Rio da Páscoa. E a Rosinha. A Rosinha quer instituir isso. Nossa queridíssima Rosinha deve atriptar também. Para conseguir os votos do Evangelho. Que coisa. E passou essa lei, não? Ah, eu acho que ainda não começou a coisa, pra ser sincero. Eu não tenho certeza se passou ou se não passou. Mas essa discussão existe. Entendeu? Que já é péssimo. Não precisa ter essa discussão. É as pessoas confedidas que acham que a gente veio dos macacos, né? Mas como? Nós somos especiais. Não é possível que a gente... É, pensei que um dia, assim, lá, dois macacos se transaram e nasceu um bebê. O que eu acho sensacional é que, apesar de botar a Terra como centro do Universo, tem umas coisas aí que são impressionantes, né? De Mercúrio, Vênus... Mas como é que acontece essa sacação? Porque eles encontraram os planetas e tudo? É, já... Até o... Foi até o quê? Até Saturno, né? Até Saturno, é. Porque as pessoas têm que lembrar que o telescópio só foi aparecer na astronomia em 1610. Convalilhão, né? Convalilhão. Então como é que era isso? Ele era tudo a olho nu. E o que eles faziam... Você sabe a diferença entre estelo e planeta? Bom, uma das diferenças é que o planeta, ele se move nos céus. Aliás, planeta quer dizer o viajante em grego. Então os planetas vão se movendo. Então na segunda-feira ele está aqui, na quarta-feira ele está ali. Então você pode medir os ângulos a cada dia que passa de onde está o planeta. E a astronomia, na época, fazia isso. E queria entender onde os planetas estavam, para poder prever onde eles iriam estar no futuro, por causa da astrologia. Então quanto mais precisa a medida da posição do planeta, mais precisa o modelo deles para os astrólogos, então poderem usar isso e poder prever onde é que vão estar as coisas. Bom, eu comecei aqui com o físico... Também gostei. Leia o livro, leia o livro! Tá, que está lançando aqui a harmonia do mundo. Marcelo, obrigado. Dá um beijo ao teu irmão. Obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.